Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Exclusivo, segundo o Central da Bola, o Botafogo monitora de perto a situação do goleiro Cássio no Corinthians. Jogador e a família do atleta pensam em deixar o clube, após gravíssimas ameaças de parte da torcida. Alvinegro Carioca já abriu diálogo com o Corinthians e estuda avançar com uma proposta. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.